Alô, criançada! A madrasta chegou! Ah, chegou coisa nenhuma! Produção! Gil! O que esse negócio tá fazendo aqui? Oi? Oi, diretora! Procedimento de segurança, um hidrante! Faço a abertura de novo! Hum, tá bom! Solta o som de abertura! Alô, criançada! A madrasta chegou! Pra amedruntar você! Meu piolhento preferido! E você, minha ranhenta predileta! Começa agora mais um Madrasta Entrevista! E hoje eu vou começar com um assunto quentíssimo! Mais quente que o bafo do dragão! Então, se ligue nos... Recadinhos infames! Ah, o primeiro recado vai pra você, querida! A dona da sorveteria da rua da minha casa! Hum, como assim você proibiu seus funcionários de me venderem fiado? Hum, só porque eu nunca paguei a minha conta? Hum, quer saber, queridinha? Hum, os seus sorvetes são horríveis! Hum, hum. Seu sorvete de morango tem cheiro de chulé! Hum, falei! Ai, tô leve! Hum, e o próximo recadinho vai pra quem? Vai pra você! Hum, dono da sorveteria da rua de trás da minha casa! Ha, 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 olha que querido! Sabe aquele sorvetinho de pimenta que você me deu de amostra grátis? Hum, hum! Tá queimando até agora na minha goela! Ei! Ainda bem que foi de graça! Senão, eu ia querer o meu dinheirinho de volta! Ai! Estou leve! Desabafei! E agora tô pronta para receber o nosso convidado de hoje! Com vocês, Bombeiro Ludovico! Entra, menino! Lero! 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 Onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Bombeiro Ludovico sempre em ação! Onde é o problemão? Eu trago a solução! Sempre alerta! Olhos de tigre! Mas onde está a solução? Cuidado! 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 Cadê o incêndio? Cadê o incêndio? Onde está o incêndio? Não tem incêndio nenhum, querido! Não tem incêndio? Peraí, então por que... Por que eu fui chamado aqui? Por acaso, a senhora me passou um trote? Trote? Eu? Claro que não! Senta, querido! Eu te chamei para ser entrevistado no meu programa! Entrevistado no seu... Ah! É verdade! Esqueci! É mesmo! Me enganei! Desculpa! Não tem problema, querido! Não tem problema! Sinta-se em casa! Ai, obrigado! Trabalho é tão difícil que... Na minha casa! Sim! Bom! Iniciando então a entrevista, vou aproveitar que você tocou no assunto! Você costuma receber muitos trotes lá no quartel! Bom, cidadã madrasta, na verdade, infelizmente, sim! E vejam bem, isso não deve ser feito jamais! Ah! Mas é divertido, não é? Não, não, não acho! Imagine, cidadã madrasta, que por acaso a sua casa esteja pegando fogo! Ah! Vira essa boca pra lá! É, pois é! E daí então, a cidadã madrasta liga para os bombeiros! No entanto, só dá ocupado, ocupado, ocupado! E mais, muitas viaturas podem sair para atender um chamado falso ao invés de um chamado real! E também, nós vamos ficar sem equipes para ajudar as pessoas que realmente precisem As equipes prontas para salvar vidas! Gente! Se isso acontecer, eu entro em desespero! É, mas sabe por quê? Sabe por quê? O telefone só vai dar ocupado? Não faço ideia! Bom, porque tem alguém passando um trote para os bombeiros! E aí, nesse momento, ninguém vai poder se ajudar! E a sua casa vai arder em chamas, arder em chamas, até virar pó! Gente! Até virar pó! Nossa! Eu nunca tinha pensado por esse elângulo! Cidadã madrasta, impressão minha! Ou a senhora, por acaso, já passou trote para os bombeiros? Bom, qual o número que as pessoas podem ligar para passar as informações de incêndio e pedir ajuda aos bombeiros? Ah! Para pedir ajuda aos bombeiros, esta é uma ótima pergunta! Se você precisar de ajuda do Corpo de Bombeiros, ligue para o número 193! Hum! 193! Exatamente! 193! Opa! O que houve? Opa! Alô! Sim! Sim, comandante! Alô! Oi, comandante! O quê? Um incêndio? Sim, eu já estou indo para lá imediatamente! O que houve? Cidadã madrasta, uma emergência, há um incêndio! E o bombeiro Ludovico está preparado sempre alerta! Olhos de tigre! Lero, 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 lero! Espero que não seja um troço, não é mesmo? Assistente Gil, se incêndio for na minha casa eu demito você! Tchau! Carecas, carecoletas, Dona Coruja, é verdade? Olha só, Dorotel! A Dona Coruja disse que recebeu essa carta em asas. Em asas? É, diretamente. Ah, entendi. Nas mãos. Posso ler primeiro? Nas mãos em asas. Pode, Peral Soria. Então tá, eu vou ler a sua carta aqui. A minha? Não, a dele. Tá escrito assim. Oi, Quintal da Cultura. Eu sou o Pablo. Oi, Pablo. Eu gosto muito do Quintal da Cultura. Eu assistia desde os sete anos. Hoje, tenho dez. Eu estudo na Raul Antônio Fragoso. Gosto de uma menina chamada Maria Luíza. Hum, que legal. Tenho quatro primas legais. A Isabela, a Manuela, a Mariane e a Larissa. Beijo pra vocês. E também tenho um primo legal, que é o Cauã. Oi, Cauã. E uma tia muito legal, ele coloca, chamada Célia. Beijo, Célia. E ele diz assim, tchau. Nosso desenho. Tá aqui o desenho. Ah, é? Ai, que lindo. Olha que desenho lindo. Com muito, totalmente excelente. Muito bom. Obrigado, obrigado por seu desenho, Pablo. E ó, um ótimo dia pra você de aniversário. É isso aí, coisa linda. Ó, eu tô com uma carta também da Brenda Cristina Dias. Um eclipse na carta, de repente. Os olhos. Oi. Nossa, deixa eu ler. Ah, preciso limpar meus olhos. Brenda Cristina Dias de Lima. E ela é de Itapeva, São Paulo. E ela diz assim, ó. Oi, Quintal. Ai, como ela tem uma letra linda. Eu tenho nove anos, eu moro em Itapeva e eu amo todos vocês. Todos. Principalmente, a Doroteia. Pá, 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 pá. Ai, bom gosto. E aí, eu assisto vocês todos os dias. E um beijo para todos e até logo. Tem desenho? Tem vários. Ela fez vários desenhos totalmente excelentes. A Doroteia é você debaixo da chuva e tem um arco-íris limpo. Um arco-íris, olha. Eu adoro quando tem arco-íris. Mas tem um trovão também, ó. E tem alguém aqui do meu lado que eu acho que é você. Oi, oi, oi. Aqui falando. Oi. E, ó, eu vou virar a cartinha. Vira. Olha atrás também, que totalmente excelente. Olha. Não é? Tem a Brenda, você, o Ludovico, eu, a Minhoquia, Zuckelonho, o mundo pendurado por um fio. E mais alguma coisa aqui que eu... A roda. Que mistério. Isso aqui é a roda? Eu acho que é. Mas é a rosa. A roda rosa? Pode ser. Será? Ai, cuida. Adorei. Um beijo. Manda uma cartinha para a gente com desenho bem lindo também. É. Manda rápido, assim, bem rápido. Manda para a gente que a dona coruja traz. É rosa. É rosa. Não há ma... E neste momento, declaro iniciada mais uma reunião do Clube de Leitura do... Quintal da Cultura. E o livro de hoje é uma aventura que veio lá da Coreia do Sul. É esse livro aqui, olha. Se chama A Família de Ursos e os Monstros Agitados. Eu vou tentar contar mais ou menos como é essa história, olha. Era uma vez uma família de ursos que estava perdida na floresta. Pai, pai, onde estamos? Que lugar é este? Perguntou o filho mais velho. Não se preocupe. A vila já vai aparecer. Respondeu o papai. Mas a vila não apareceu. Em vez disso, os ursos encontraram um grande castelo. Eles bateram na porta, toc, 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 toc. E ninguém atendeu. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Eles entraram. Dentro do castelo havia uma mesa cheia de comidas gostosas. Como estavam todos com muita fome, começaram a comer apressadamente. Foi então que apareceram, de repente, vinte monstros. Vocês mexeram na nossa comida. Eles disseram, é. Estragaram toda a nossa festa. É, os monstros ficaram muito bravos. Então decidiram dar uma lição nos ursos antes de expulsá-los. Aí, um dos monstrinhos propôs um jogo de adivinhação. Vocês terão que adivinhar quem é o dono do castelo. Mas só podem fazer cinco perguntas. Isso parece divertido, disse um outro monstro. E se não conseguiria adivinhar, nós podemos castigá-los. É, os monstros gostaram tanto da ideia que até bateram palmas. Bom, você quer saber se os ursos conseguiram escapar do castigo, né? Acontece que... Acontece que se você quiser saber mesmo, vai ter que ler esse livro aqui. Tá, dá! É, você pode procurar numa biblioteca ou então numa livraria. Se chama A Família de Ursos e os Monstros Agitados. Foi escrito por Cha Bo Jeung e foi ilustrado por No Seong Bin. Eu tenho melhorado muito na minha língua da Coreia do Sul. Eu vou melhorar mais. Bom, nesse momento eu declaro encerrada a reunião do Clube de Leitura do Quintal da Cultura!